Olá, tudo bem? Professor Vini falando. Videoaula de hoje, uma videoaula de história do Brasil. A primeira parte da República, o início da proclamação até o fim do governo dos militares. Como que nós chamamos isso? República da Espada. Veja bem, meus queridos, esse processo inicial da República, ele vai então da proclamação até 1930. Nós podemos chamar esse processo todo aí de República Velha, como Getúlio gostava de chamar. Mas esse período também pode ser dividido em duas partes então. República da Espada e depois República Oligárquia, que é quando os cafeicultores vão se adonar do poder. Mas no primeiro momento, República da Espada. E aí vamos anotar já a nossa primeira informação aqui importante. Por que que se chama República da Espada? Porque quem está à frente do poder são os militares. Lembre-se que quem proclama a República lá no dia 15 de novembro de 89, no Campo de Santana, no Rio de Janeiro, é um Marechal. O Marechal Deodoro da Fonseca. Então, se é um Marechal que faz isso, é um militar. Depois, nós vamos ter outro Marechal, Floriano Peixoto. Então, dois Marechais, dois militares, o símbolo usado, uma espada. Já visto aqui nesse período da história, ainda era muito comum os militares desfilarem com suas espadas, empunharem as suas espadas. Era uma arma importante. Então, por isso que ficou conhecido como a República da Espada. Dois militares. Portanto, essa nossa videoaula, ela vai falar do governo desses dois militares. Primeiro Deodoro, depois o Floriano Peixoto. Vamos começar pelo Deodoro da Fonseca. O governo Deodoro e o do Floriano são governos curtos. Então, nós não temos lá um monte de coisa para aprender. São coisas relativamente simples, básicas, que são muito cobradas nas provas também. Então, política do ensilhamento é a primeira coisa importante que tu precisa saber sobre o governo do Deodoro da Fonseca. O que foi a política do ensilhamento? A política do ensilhamento foi uma política feita durante o governo do Deodoro, mas é uma política encabeçada por Rui Barbosa, um personagem importante desse início da República Brasileira. O Rui Barbosa estava muito preocupado em industrializar o Brasil, porque muitas das ideias republicanas eram para modernizar o Brasil. O Brasil precisaria viver uma nova era. Então, com essa preocupação de se industrializar, o Rui Barbosa permitiu que instituições financeiras, instituições bancárias, eles emitissem papel moeda. Então, vamos lá. A emissão de dinheiro. Então, as pessoas, elas foram enlouquecidamente aos bancos, porque a oferta de dinheiro que os próprios bancos agora podiam emitir era muito grande. A ideia era que houvesse um desenvolvimento da economia nacional, só que isso deu totalmente errado. Por quê? Porque para um país emitir dinheiro, ele precisa ter o equivalente em lastro, né? Geralmente no Banco Central e geralmente em ouro. Hoje também pode ser feito em dólar. Mas tu não pode sair emitindo dinheiro, porque essa ideia eu tive quando estava na quinta série. Eu sempre conto essa história, né? Quando minhas professoras lá falavam sobre um dos problemas do Brasil naquela época, né? Faz muito tempo. Era a dívida externa que o Brasil tinha. Eu digo, ah, o Brasil não paga porque não quer, né? Porque é só emitir o dinheiro e está tudo certo. Emite dinheiro, troca por dólar. Quando nós pagamos 100 milhões de dólares. Então, mas aqui, pronto. Só que isso não pode ser feito. Por quê? Porque tem que haver essa compensação, né? Senão o próprio dinheiro perde valor. Então, foi isso que aconteceu. A ideia do Bill Barbosa foi um fracasso total. E ao contrário do que se imaginava, desenvolvimento industrial, houve e foi uma grave crise econômica. Por quê? Os outros países, né? Descobrindo o que estava ocorrendo aqui no Brasil, eles cortaram o crédito. O Brasil, então, passou a ser um país de pouca segurança, né? Então, isso gerou uma grave crise econômica. Ou seja, isso complicou muito já o governo republicano, os primeiros anos da República Brasileira. Então, isso é política do ensilhamento, beleza? Aí, meus queridos, um segundo tema que nós temos que falar é a chamada questão de palmas. Palmas, o que é a questão de palmas, né? Também conhecida como a questão das missões. Palmas, essa região, ela corresponderia ao que hoje nós chamamos de oeste de Santa Catarina e uma parte do oeste do Paraná. Esta região, ela seria uma região de disputa entre dois países. Que países estariam disputando esta região? O Brasil e a Argentina, beleza? Aí, o que vai acontecer? Isso aí já é uma região disputada há muito tempo. Os argentinos alegavam ter direito a essa região desde a época do Tratado de Madri, que é aquele que envolve colônia de sacramento com os povos das missões. O Tratado foi feito entre portugueses e espanhóis, mas agora argentinos e brasileiros os representariam. E os argentinos alegaram que eles teriam direito a esse território. Então, um personagem do governo brasileiro chamado Quintino Bocaiúva negociou com os argentinos um tratado. Este tratado negociado com eles é conhecido como o Tratado de Montevideo. O Brasil chegou a assinar esse tratado com o Quintino Bocaiúva. Mas, quando a notícia chegou ao Congresso Nacional na época, os deputados brasileiros, a elite brasileira, os próprios militares, eles se revoltaram diante dessa situação e resolveram não cumprir o tratado. Então, houve ali um princípio de conflito, pelo menos conflito nas ideias, na política internacional. E aí, o governo do Brasil, o governo do Deodoro da Fonseca, vai nomear, para resolver o problema, um dos seus maiores nomes da diplomacia que se tem notícia. O nome dele é Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco vai ser um personagem fundamental nessa questão aqui de Palmas. Depois, ele vai também ser importante na questão do Acre. E ainda, ele vai presidir as comissões para definir a questão do Amapá. Veja que ele é fundamental em três pontos aí, importantes da nossa diplomacia e dos nossos territórios. Por isso, é que ele leva todas as honras da diplomacia brasileira que estão relacionadas ao nome dele. Então, vamos anotar. O Barão do Rio Branco. Então, o Barão do Rio Branco vai sugerir que essa questão territorial fosse resolvida por um indivíduo que não tivesse nada a ver com o conflito. E aí, ele sugeriu que o presidente dos Estados Unidos, chamado Groover Cleveland, pudesse definir esta questão. Os dois países concordaram e o Groover Cleveland, depois de uma análise minuciosa, toda documental do Barão do Rio Branco, foi uma defesa fundamental, espetacular que ele fez. O Groover Cleveland deu o território, a posse do território ao Brasil. E por isso que esse território, o oeste de Santa Catarina e o oeste do Paraná, fazem parte do território brasileiro. Em homenagem ao Groover Cleveland, os brasileiros criaram a Clevelândia. Olha que maravilha, né? Clevelândia, em homenagem a uma cidade no oeste do Paraná, em homenagem, então, ao Groover Cleveland, esse presidente que vai presidir isso. Um outro personagem importante é Dionísio Cerqueira, que está relacionado também com a posse, né? Com a demarcação oficial dessas terras. Então, são personagens, e eu estou dando ênfase a isso aqui, por conta das questões aqui no sul do Brasil. Isso aqui é muito cobrado nas provas aqui do sul. Muito bem. Terceiro assunto importante, Constituição de 1891. Esta Constituição aqui, meus queridos, tu lembra uma coisa? Ela é a nossa segunda Constituição. A primeira é de 1824. Esta aqui é a segunda, mas ela é a primeira da República. Nós temos, ao todo, na história do Brasil, sete Constituições. Esta aqui é a primeira da República, a segunda de nossa história. Quais são as características básicas dessa Constituição aqui de 1891? Primeira característica, se tu pode anotar aí nos teus estudos. Primeira característica. A gente chama de presidencialismo. Ou seja, o Brasil vai adotar um regime republicano que vai ter um presidente como chefe do executivo. É muito importante tu saber, tu vai identificar, que o Brasil vai ter essa Constituição feita sobre uma grande influência. O exemplo a ser seguido é a Constituição dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos são a grande inspiração. Então, os Estados Unidos são a grande inspiração. Por isso, já a adoção do presidencialismo. Segundo a característica importante, federalismo. O que é o Brasil? O Brasil é resultado da união de seus Estados. É como os Estados Unidos da América. Lembre que o Brasil já se chamou os Estados Unidos do Brasil. Essa ideia do federalismo também é uma ideia que vem dos Estados Unidos e que também dá certa autonomia aos Estados. No Brasil, a autonomia mais fácil de ser compreendida diz respeito aos impostos. Existem diferentes alíquotas de ICMS, por exemplo. Cada Estado cobra uma taxa diferente. E isso é um exemplo de federalismo, que também está nesta Constituição de 1891. Terceiro aspecto importante aqui é a separação da Igreja e do Estado. Se tu lembra aquelas coisas do Império, né? Beneplácito, padroado, o Brasil era um Estado católico. Agora não. Agora nós vamos criar, segundo essa Constituição, um Estado laico. O Estado laico não é um Estado que não tem religião, mas é um Estado que aceita todas as religiões. Que permite todos os credos religiosos. Então, isso aqui também era uma novidade importante dessa Constituição de 1891. Certo? Quarta característica importante que tu vai anotar aqui diz respeito ao voto, tá? Aqui, né, tu sabe, é muito comum isso aparecer também nas provas. O voto, ele vai passar por alteração de quem pode votar e quem não pode votar. Então, vamos lembrar, na Constituição anterior, lá na primeira, em 1824, na Constituição do Império, o voto era censitário. Só podiam votar indivíduos com determinada renda. Indivíduos homens, diga-se de passagem. Aqui isso não vai alterar. Não vai alterar o quê? Os homens. Porque o critério censitário cai. Ele deixa de estar como um pré-requisito. Então, vamos anotar aqui algumas coisas importantes. Quem é que não pode votar? Quem é que não tem direito ao voto? E repito, só para ficar claro. O critério do dinheiro agora não vale mais. Por isso que eu não vou anotar aqui que pobres, por exemplo, não votavam. Pobres agora vão poder votar. Mas vejam os critérios, então, de quem não votava. Não votava mulheres. Então, aí você já sabe que os homens é que podiam votar. Não votavam analfabetos. Ou seja, pobre podia votar. Mas, lembre-se que a maior parte da população no Brasil era analfabetos. Até hoje a gente tem um grande número de analfabetos. Tu imagina isso há cento e tantos anos atrás. Então, não votavam mulheres. Não votavam analfabetos. Veja bem agora. Não votavam praças. O que são praças? São militares que não são oficiais. Então, exemplo de praças. Soldado, cabo, sargento. Eles são considerados praças. Já os oficiais seriam, por exemplo, tenentes, capitões, capitães, né? Majores, coronéis, generais. Esses fazem parte do oficialado. São oficiais. Esses podiam votar. Os de baixa patente. Então, os praças não podiam votar. Depois, também não votavam mendigos. Também não era permitido o voto deles. E religiosos. Este grupo todo não votava. O resto, então, estava permitido. Basicamente, homens livres alfabetizados. Esses podiam votar. Aí, visto isso, vamos só falar um outro aspecto importante. Vamos falar sobre mandatos. Mandatos. Ok? Mandatos. Mandato do presidente, por exemplo. O presidente do Brasil teria um mandato de quatro anos. E o Senado, ou o senador, os senadores, passaram a ser dois de cada estado, tinham um mandato de nove anos. Aqui também foi uma inovação, porque antes era vitalício o cargo de senador no Brasil. E agora eles passaram a ter um mandato de nove anos. Perfeito? Muito bem, meus queridos. Aí, tu vai imaginar o seguinte. Essa Constituição, essa Constituinte, né? Ela está sendo feita no momento final do governo do Deodoro. Porque aqui vai haver um desgaste, uma crise muito grande provocada no governo do Deodoro. Deodoro vai se indispor com o Congresso, vai querer fechar o Congresso, vai fechar o Congresso. E aí, o ambiente político fica todo desfavorável a ele e ele acaba renunciando, ele acaba não aceitando mais aquele governo. E aí, vai se socorrer, este regime, com a figura de um outro militar, chamado de Floriano Peixoto. Mas esta crise entre o governo do Deodoro e do Floriano Peixoto vai resultar numa revolta, na chamada Revolta da Armada. Mas veja bem, a gente vai ver mais de uma, portanto, são revoltas da Armada. Professor Lini, o que é a Armada que eu não sei? A Armada é a mesma coisa que a Marinha, é como antigamente se chamava a Marinha. Então, a Marinha Brasileira vai se revoltar em dois momentos. Um momento envolve ainda o governo do Deodoro, e outro momento vai ser já no governo do Floriano Peixoto. Um dos principais personagens e líder dessa primeira revolta da Armada, mas ele vai estar na segunda também, é o Almirante Custódio de Mello. Na primeira revolta da Armada, ele vai ameaçar, bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Essa revolta ou revoltas da Armada também tem uma justificativa muito importante, que é o que eu gostaria que tu gravasse, que é o talvez mais importante aqui. Por que que a Armada está tão revoltada com os Marechais do Exército? Afinal, Exército, Marinha, são forças militares. Acontece, meus queridos, que a Armada, vamos pegar um verdinho aqui. A revolta da Armada se justifica porque essa Armada, porque essa Marinha, ela era monarquista. Eles defendiam o retorno da monarquia. Eles defendiam a volta do Dom Pedro II. Eles eram contra esse regime dominado pelo Exército aqui, pelos Marechais do Exército. Então, por isso, vão ocorrer esses dois movimentos. Agora, meus queridos, vamos ao governo do Floriano Peixoto. O governo do Floriano Peixoto é um governo que vai estabilizar, apesar de ocorrer uma grande revolta, vou te contar, vai estabilizar um pouco essa proclamação da república e essa tensão com a possível volta da monarquia. Por conta disso, o nosso amigo aí, o Floriano Peixoto, ele vai entrar na história com um apelido. Ele vai ser chamado de o Marechal de Ferro. Por quê? Porque ele vai conduzir, então, esse governo dele com autoridade, com autoritarismo, inclusive, em alguns momentos. Mas ele vai pacificar a república, dando condições, no final do seu governo, para a eleição do primeiro presidente civil. Aí, os militares vão sair do governo e quem passa a assumir são os políticos convencionais. O primeiro eleito é Prudente de Moraes. Mas, aqui, o principal conflito que ocorre no governo do Floriano Peixoto é a chamada Revolução Federalista. O que foi a Revolução Federalista? Veja bem, a Revolução Federalista, ela tem início no Rio Grande do Sul. Eu fiz aqui um pequeno mapinha para te dar uma olhada, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Porque ela vai começar no Rio Grande do Sul, mas vai se estender até o Paraná. No Rio Grande do Sul, nós vamos ter um aliado do Floriano Peixoto como governador do Rio Grande do Sul. Esse aliado vai se chamar Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos é o fundador, um dos principais nomes e fundadores do Partido Republicano Rio Grandense, o PRM. O Partido Republicano Rio Grandense, ele vai usar, vai ter como ideologia, como filosofia própria, o positivismo. Uma corrente filosófica lá do século XIX e que pautava o governo dos militares aqui, desses grandes militares. Influência que vinha ainda desde o final do Império, na figura do Benjamim Constante. Esse positivismo aqui, vale te lembrar uma coisa importante, ele está na bandeira do Brasil. Ordem e progresso é um lema positivista. Então, de posse dessa ideologia positivista, o Júlio de Castilhos resolveu fazer uma nova Constituição para o Rio Grande do Sul. E nessa Constituição ele passaria a ter poderes quase ilimitados, poderes de um ditador. O que ocorreu? O que ocorreu? Ocorreu que a oposição se rebelou. A oposição não aceitou essa nova Constituição que dava poderes ilimitados ao Júlio de Castilhos. Essa oposição nós vamos chamar de os federalistas. Ou vamos usar o codinome que eles também adotaram. Eles passaram a ser conhecidos como os maragatos. Enquanto que os fiéis defensores do Júlio de Castilhos, eles eram chamados de picapaus. É comum também usar o termo ximangos, mas não seria nesse momento aqui que eles ficaram assim conhecidos. Talvez tu já saiba também, porque é muito famosa essa história folclórica, os dois grupos passaram a se enfrentar numa guerra civil. Os federalistas, eles eram liderados por Gaspar Silveira Martins. E o Gaspar Silveira Martins e os seus adeptos aqui, os federalistas, os maragatos, passaram a usar para se diferenciar dos seguidores do Júlio de Castilhos, um lenço. Um lenço da cor vermelha. Então, o maragato associado ao vermelho. E o Júlio de Castilhos e os seus chamados de republicanos, Partido Republicano Rio Grande, passaram a usar o lenço branco. Por isso, esta história, esta guerra, dá essa simbologia ao Estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina também. E do Paraná, o pessoal que frequenta o MTG sabe disso. Então, essa guerra provocou alguns fatores importantes e eu vou destacar três coisinhas aqui para a gente falar disso relativo às provas. Primeiro, esta guerra é chamada também de a Guerra Civil, da Guerra da Degola, ou Revolta da Degola. Por quê? Porque era comum, especialmente no Rio Grande do Sul, o hábito da Degola, daqueles que seriam os prisioneiros de guerra. Então, por isso, o apelido Revolta da Degola já caiu em prova. Segunda coisa importante aqui é relativo à Santa Catarina. Quem vai fazer prova de Santa Catarina precisa saber essa historinha. Em Santa Catarina, nós vamos ter esses maragatos, esses federalistas, invadindo o Estado de Santa Catarina e indo em direção à Ilha do Desterro. Lá na Ilha do Desterro, já vai saber, né, o que vai acontecer com a Ilha do Desterro, o nome da Ilha do Desterro. Lá na Ilha do Desterro, nós vamos ter essa segunda parte aqui, ó, da Revolta da Armada. Por quê? Porque navios saem lá do Rio de Janeiro e vêm em direção à Ilha do Desterro. Qual era a ideia? Somar forças entre os federalistas e a Armada. Então, vamos anotar aqui. Federalistas mais a Armada. Onde que eles se encontrariam? No Desterro. Na Ilha do Desterro. Mas o que é que vai acontecer, meus queridos? Floriano Peixoto, presidente do Brasil, vai contratar uma esquadra norte-americana. Militares norte-americanos, marinheiros norte-americanos, mercenários norte-americanos. Vão vir lá de Nova Iorque para combater os rebeldes da Armada, os marinheiros. E aí ocorre aqui na Ilha do Desterro vários conflitos. Conflitos que vão ocorrer fora da ilha, dentro da ilha. E o resultado é a derrota desses federalistas da Armada na Ilha do Desterro. E aí, em homenagem a essa vitória do Floriano Peixoto, é que se convencionou trocar o nome de Desterro para, veja bem, Floriano Polis. E aí passamos até a capital do estado de Santa Catarina com esse nome. Para a gente finalizar, temos uma coisa agora associada ao estado do Paraná. No estado do Paraná, vai imaginar que as tropas de maragatos, de federalistas, elas vão ser pressionadas e derrotadas aqui no Rio Grande do Sul. Pressionadas e derrotadas em Santa Catarina. Então, nós temos um projeto, elas resolvem ir ao Rio de Janeiro para depor o Floriano Peixoto. E até lá. Só que no meio do caminho, já aqui no Paraná, nós vamos ter perto de Curitiba, a cidade da Lapa. Ou simplesmente Lapa. Lá vai ocorrer, então, o que a gente chama de o Cerco da Lapa. E o Cerco da Lapa, então, vai colocar meio que uma pedra final nessa rebelião. Por quê? Porque vários heróis lá na cidade da Lapa vão defender a cidade, vão sofrer ali um embargo das tropas dos maragatos por quase 30 dias, mas eles conseguem frear o avanço dos maragatos a tempo de vir tropas do centro do Brasil para combatê-los. Então, o Cerco da Lapa também é outra coisa fundamental e ele consolida a vitória do exército, a vitória dos republicanos e a vitória do governo Floriano Peixoto. Certo? E aí, é graças a essa apaziguação, vamos dizer assim, essa paz, essa estabilidade que o Floriano dá, que ele recebe, então, o título de Marechal de Ferro, porque ele vai fazer isso com autoridade e autoritarismo. Beleza? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se ficou com uma dúvida, é só perguntar aí que eu estou ajudando. Valeu, um grande abraço.